Ei velhinho xará, tá mexendo meu bagulho aí? Não, você logo me tirou, você logo me tirou Você logo me tirou, cara lá, você passa o Natal a pé mesmo Você é louco, vagabundo Caraca, o carro ficou louco, parceiro Na régua, agora só faltou o cabelo E aí, menor Ficou chave, hein? Ficou quanto o valorzinho aí pra nós? Ficou 35, pai Demorou mais cinco de caixinha, né? Natal, onde que nós pagamos aqui no Pix, pai? É louco Vou mandar quarentão aí, beleza? E outra, cortar o cabelinho aí, entendeu? Daquele jeitão Ficou na régua, né? Vai passar nota na onde, menor? Vai bailando no campus? Nossa, vai tá cheio delas, né mano? A gente vai, tá ligado aquele monte de... Vai arrastar alguma mina ou eu tô casado? Tô casado, vai tá ligado aquele monte de... Vai dar traída, menor Mas isso não, pai Caraca aí, pode, fala aí, fala aí O carro ficou como, cuzão? Você viu? No promo No promo, pai Sai a louca aí, ó Agora dá pra você arrastar as bebela Olha o pescoço de dois andares aqui, tá ligado? Cadê o ratão? Vai esperar ela no salão? Se vai, mano Então demorou, esse número é vinte e... Dois, meia, três... CNPJ Manda quarentinha pros caras Mil ao contrário, né, pai? É Ô, cê tá me devendo, tá mano? Cê tá me devendo Cê tá me devendo? Esqueci não A marmita lá que tu salvei hoje Não é nem meme Entendeu? Cê pode pagar, pai Que vai ser o dinheiro da gasosa aí Porque nós agora vai na onde? Cortar o cabelo no nego lá, pai Certo? Ah, era certa Quarentinha, certo irmão? Certo Feliz Natal pra você, beleza? Deus abençoe Se beber, não dirije, hein? Vambora Tá ali, cara Falou, bravo Falou aí, rapaziada Aí, Everton Vai lidar com o agora, cuzão Mudou? É o teu carro agora? Agora sim, né, pai? Tava como? Tava judiado, né? Viu? Ó, o que tá como, ó? É lá pra cima, bagulinho Nossa senhora Agora, agora, eu tô de vermelho O carro tá vermelho, vambora Papo 10 Mas tá ligado que eu não gosto de esperar, não, fio Se estiver lotado, eu vou deixar pra vir depois Papo 10 Só mais a pílula passando ali, ó Ah, mano O salão dele tá bem lotado, cuzão Mas vamos lá Ah, você falou que... Você não falou nada, velho Você não falou nada, ó, parça Pô, mas tem que avisar assim, parça Não sabe onde avisar, tá como? E aí, rapaziada Vamos, parceiro Pô, mano E aí, Menon Sobe, tranquilo, meu parceiro Só alegria Isso, tá lotado aí o salão E aí, sobe Sobe, menon Sobe, menon Tem que comentar nada Tem que comentar na frente não, braço Não, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Trabalhar 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 Caraca, mano Natalzão chegando Sem dinheiro pra nada, mano Você é louco Você é louco Olha aquela moto ali Vou logo chamar o Morte, mano Pra nós trechar ela, mano Mas o tempo tá bom hoje, mano Você é louco, mano Eu vou lá chamar o Morte Pra nós trechar aquela moto, mano Eu vou lá chamar o Morte Eu vou lá chamar o Morte Aqui ЕНho Aí você vai trazer a moto Aí você vai trazer a moto Dizendo que vai nós trebando tudo Morro Olha a moto Olha a moto Oriente do que você tá Olha a moto Aí você tá Você tá tudo só meus irmão Você pega um cara aí, a paisana, ta ligado Vem Groce Aí começa a caminhada errada querendo tirar a moto dos outros A moto é do parceiro, se eu não conhecesse ele eu ia falar Demorou é isso mesmo, mas zoeira independente da pessoa né velho, o cara lutou pra ter, pra conquistar, pra conseguir aí cê chega do nada ali no moçã que quer levar a moto cê tá com isso daí na mente mano? cê também tá com esse bagulho na mente? ah mas lógico né vai pra cima, não dá pra fazer e aí, mente de pomba com vocês dois, papo 10 mente de pomba com vocês dois, papo 10 ninguém chamou porquê? ninguém chamou você porquê? ah, você chega como na entrevista logo as pernas entendeu? trabalha na obra ali, o Sergião lá tá precisando dos caras pra arregacimento nas costas tem o trampo da hora pra vocês dois tem o trampo da hora pra vocês dois, vocês querem? vamo lá fala como que é o trampo pra vocês querem como que é o trampo pra mim e os dois mano? o trampo da hora mano é, cês vai ter que só dar o cuxo e o pão os pintos e aí? e aí? e aí? paga ruim, vai roubar iiii, a gente deu cabelo esses cara tá chapados no carro não sei mais nada, viado eu vou trechar a cota nós fazer isso mesmo, pegar aqui na moto mesmo já é roubar aqui no menor, que ele é muito folgado é, mano, já tem que levar e sair andando mesmo já tá nem aí não tem que dar logo uma já, não tá no... vou ficar de brincadeira acaba o piano até pega esse carro aqui, ó é, esse corcinho aí, né não, mano, tá bonitão ele, né sai louco, tá chapado, né é aquela moto lá mesmo, nós vamos pegar, pode falar é, tem que pegar aquela lá mesmo é aquele menor lá mesmo pô, a moto é uma bonita ali, hein, mate é uma bonita ali, né, mano você consegue mexar ela, mano? não, vou deixar pra você mexar pode falar, você que manja mais, mano não pode ser, viado se tem essa cara aí, você vai ali, mano ó, vai no contato ali, ó e tenta ver quem é entendeu? só isso só isso só isso, eu vou ficar aqui de portoneiro aqui vendo se alguém chega e eu fui ali, né entendeu? já anaente a mão já, mano vai, 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 vai logo, cara vai, vai logo, cara, tem outro quarto também ixi, mano, qual tá fazendo esse cara, mano? tá louco? ei velho, Xará ta metendo o meu bagulho aí não, você logo me tirou você logo me tirou tá passando o cara lá não passa o natal a pé mesmo você é louco vagabundo você tá espalhaçado em Xará e pega ele, pega ele, pega ele Agora os caras já estão aqui! Vai tomar o papo! Eu estou suado! Leva os dois! Leva os dois! Você já fica aí também! Tá bem, Riad? Tá suado? Os caras me deram logo um... O cara é foda, mano! Mas olha que não fez pior, tem um carro ali! Ou seja, vamos pegar ele mesmo! Vamos lá! Já mete a Mixa lá! Você que já está treinado já... Vou lá então! Mas você vai ficar olhando? Porque você estava olhando lá, você tira a santa! Mas eu doí, mano! Na hora eles saíram, eu já fui na campana! Faz isso não, você agora vai ficar de olho! Vai tomar a campana sua! Faz tempo que uma vez velha... O que? O cara acabou de ouvir de novo, Os caras estão tentando matear aqui na quebrada! Você é louco! Você é velho mesmo? Ei, meu truco! Toca a ideia, João! Tá querendo roubar um carro! Pega! 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 Ai, cara! Você é louco! Toma! Ai, ai, ai! Se livramos, velho! Estou cansado! Estou com o pé machucado também! Quase aqueles caras pegam nós de novo! Não vamos desistir não! Vai chamar o iFood! Agora chama o iFood! E levar a moto dele! Eita caramba! E aí, Phil! Já chama, já chama! Caralho! Vi de carro ali, né, pai? Você está correndo de onde? Caraca, mano! Eu correndo de lado negro forte! Eu vi a hora lá! Você é louco que você não ganhou a caramba! Ah, mano! Papo eco! O parque de hoje aí, mano! Não vou estar colando com vocês mais não, rapaz! Então é isso! Vocês querem atrasar os outros! Querem atrasar os outros! Trabalhar os bagulhos! Poxa, mano! Só porque é natal! Arrumando emprego! Vai trabalhar! Mas mesmo assim é natal! Vocês querem atrasar os outros! Pra ganhar dinheiro em cima disso! Lógico! Você acha que isso é da hora? Pode acontecer o pior com você aí! Entendeu, irmão? O seu pior, parça! Você vai na ideia de seu irmão aí morte! O morte não quer saber de nada! Não, parça! Ele quer que você exploda aí! Você é louco! Rala, cara! Rala! Pouca, Phil! Vai! Fala muito não! Vai embora! Já chama, já chama o iFood! Vai, vai, vai! Chama o iFood! Chama! Liga logo uma, mano! Eu queria logo uma bróisinha! Sei lá, mano! Já chama! Bróisinha preta! Uma tinha preta feita! Natal nós já bagunçava ainda! O baile do campus vai estar pequeno pra nós! Vai não? Vai! Então já estou chamando aqui, ó! Aí, ó! Já chama! Ah, suave! 10 minutinhos! 10 minutinhos! Vamos esperar, hein! Assim que ele chegar, nós já... Você vai dar o bote agora, hein! Eu vou ficar na campana! Não, eu vou ficar... Você já vem como! Vai, vai, vai! Desce da moto! Não, eu vou ficar na campana, você lembra! Você consegue tocar a moto? Lógico que eu consigo! Olha isso! Tá quantos minutos aí? Já chegou, já! Caramba! Peraí lá! E aí, amigão! Vamos! É aqui, ó! Aqui, ó! É aqui mesmo! É nóis! Pode colar! É! É! Agora, velho! Agora! Calma! 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 Vocês pediram a entrega? É! É isso mesmo! Caraca, hein, mano! Mota bonita, hein! Tô pagando uma parte de prestação! Tá pagando ainda? Olha! Olha que eu tô trabalhando aqui, ó! Pra pagar as prestações! Tá certo! E aí? Mais de 36 prestações pra pagar dela! Tá doido! É isso que eu tô trabalhando, entendeu, mano? Tranquilo! Vocês pediram a entrega? É isso mesmo! Mas você perdeu! Pô, o que é isso? Perdeu a moto, certo? Que isso, mano! Vai, 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 vai! Eu tô desligado aqui, mano! Calma aí! Por quê? Vai, caramba! Caraca, desligou! Desligou! Bora, filho! Bora logo, bora! Bora, filho! Nossa, não tá indo, velho! Bora! Já curte! Já perdeu! Desce! 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 Você vai acelerar logo, mano! Você going to acelerar logo, mano! Você going to acelerar logo, mano! Você going to acelerar logo! Você going to acelerar logo, mano! Você going to acelerar logo, mano! Calma aí! Tá pensando no que? Que é fácil, filho? Vou roubar, mano! Vira pra frente aí os dois, vai! E aí? O que vocês iam fazer isso aí? Vocês indo da quebrada? Não, mano! Estamos da quebrada! Vocês indo da quebrada e roubando na quebrada! Dois vacilão! Natalzão tá aí, né? Natalzão tá aí! Você quer fazer o que, Natalzão? Vou te fazer um vale? Vou fazer um vale em cima de mim? Agora é o seguinte que vou dar um tiro no pé de 1 ai Posso dar no meu Então é isso rapaziada, quem chegou até aqui deixa muito like, comenta bastante, tô indo pra minha derga fazer a confinação dessa historinha, tô de volta, só historinha pensante pra vocês, família, compartilha pra geral, fortalece no canal, manda seu feedback aí, sei que vocês curtem história mesmo que é das antigas, vida do crime rapaziada, é ilusão, cadê o canchão, entendeu? Moleca da Nova Ia, vamos atrasar ninguém não rapaziada, vamos focar no trampo, fazer nosso próprio corre, sem tirar moto de trabalhador, vocês estão ligados rapaziada, a vida é uma só, nenhum dinheiro compra a sua vida, certo meus parceiros? Então é isso, tamo junto, curta bem esse natal com sua família, tá ligado, moderação, tamo junto, Deus abençoe e vai acompanhando o próximo capítulo dessa história, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho